Desde a concepção, José Aldo Jr. vs. Jeremy Stephens 2 no boxe já soava como uma péssima ideia. Até pelo fato de ter sido no dia 1º de abril, todo mundo achou que era mentira. Tão ruim que só dois motivos podiam explicar essa iniciativa. 1. O cara precisa desesperadamente do dinheiro. E sei que isso não é verdade, que o Aldo tem excelente situação financeira e sempre foi muito prudente com a grana. 2. Ele quer subir degrau a degrau no boxe, ganhar ritmo, experiência, pra finalmente passar pra desafios maiores. Tanto que começou lutando no quintal de casa, na academia onde treina no Rio de Janeiro, contra um argentino 0-4 no boxe. E na segunda rodada pegou Jeremy Stephens, outro lutador de MMA que não tinha experiência no boxe, e perdeu 7 das últimas 8 lutas de MMA que fez. Ainda assim, pelo menos do ponto de vista esportivo, esse é o mais clássico caso de altíssimo risco e quase nenhuma recompensa. Porque o Stephens não é galinha morta, tem uma direita poderosa e boxe razoavelmente bom, né? E o Aldo também já o nocauteou em 4 minutos no MMA, fazendo uma disputa de boxe. Seria muito difícil fazer melhor de luvão, e ainda que fizesse, não significaria muita coisa. Seria muito risco pra pouca recompensa. E deu zebra. Digo isso porque ontem à noite, no Game Bread Boxing, evento cujo dono é o Jorge Mais Vidal, o José Aldo muito chocado recebeu a notícia de empate majoritário com o Jeremy Stephens. E isso enquanto negocia uma luta com o Floyd Mayweather na Arábia Saudita, que tem tudo pra ser a maior bolsa da sua carreira. Mas antes, vamos falar sobre a luta que foi transmitida no UFC Fight Pass. Foram 6 rounds de 3 minutos, e dentro desse recorte, marquei os rounds 1, 2, 3 e 5 Aldo, 4 e 6 Stephens, ou seja, 4 a 2 pro brasileiro. Mas os rounds 1 e 6, de fato, foram muito parelhos, apertados, difíceis de pontuar. Podiam ter ido pra qualquer lado. Oficialmente, dois juízes marcaram 57 a 57, e um marcou 58 a 56 Aldo, ou seja, empate majoritário. Final inconclusivo, e a necessidade implícita de um terceiro encontro. O lance é que a expectativa é a mãe da decepção. Quem tava esperando que Aldo fosse passar o carro de novo, ficou com gosto ruim na boca, né? Lá ele. Porque foi lá e cá o tempo todo. Esquentadinho tava muito bem fisicamente, inclusive conectou mais golpes durante a luta inteira. Então, das duas, uma. Ou o americano surpreendeu positivamente, ou o brasileiro surpreendeu negativamente. A real, nua e crua, é que a estreia do Aldo no boxe, considerando o terreno caseiro e o adversário, não foi tão empolgante. E agora, com mais esse empate, corre o risco das ações do cara no setor caírem. Porque parece que não houve uma progressão clara, como se ele já estivesse batendo num certo teto. E nesse cenário, a clima pra fazer José Aldo versus Floyd Mayweather Jr., talvez faça mais sentido agora, no próximo game, Brad Boxing, Aldo versus outro lutador de MMA, o Jeremy Stephens de novo, ou até a luta com o Popó no Fight Music Show. Não me entendam errado. Não que o Floyd Mayweather negaria uma mala cheia de dinheiro. Nas últimas rodadas, por favor, né? Ele pegou Dead, um youtuber inglês e uma estrela de reality show. Só que aí entram duas questões delicadas. O sheik lá da Arábia Saudita, com dinheiro infinito, segue com vontade de pagar alto na bolsa dos dois depois desse empate do Aldo? Porque só assim, se dependessem de pay-per-views vendidos, não sei se o negócio é economicamente viável. Precisariam vender centenas de milhares de pacotes pra conta fechar. Sendo que esses influencers engajam bem mais do que o Aldo, com a garotada nas redes sociais de países com moedas fortes. Sei lá, a ideia da luta com o Stephens já foi ruim. O resultado disso foi pior ainda. Se o Aldo fosse da estreia direto pro Mayweather, pelo menos manteria um mistério, uma escassez. E agora corre risco de perder uma bolsa enorme. Demanda por ele vai continuar tendo. É uma lenda do MMA e na ponta do lápis não perdeu, o que é muito importante pro boxe. Ainda assim, foi uma apurada. Na sequência, pra botar uma pá de cal na noite ruim do Aldo, o Conor McGregor ainda botou um holofote tremendo no brasileiro, mandando o seguinte no Twitter, abre aspas. Eu e Aldo deveríamos lutar boxe. Vamos lá, o que se faz quando o lutador mais rentável da história do MMA, o segundo que mais vendeu pay-per-views na história dos esportes de combate, te desafia publicamente? A. Abraça a situação e tenta encorpar a narrativa, mesmo que você ache que é só da boca pra fora e nada vai acontecer. Ou B. Corta a resenha pela raiz e se desfaz completamente do adversário pra que não tenha possibilidade de continuidade. Pessoal, o futuro a Deus pertence, nunca se sabe. Eu sempre digo aqui no canal que quando o Nate Diaz desafiou o McGregor no UFC, soou patético, bizarro, não havia qualquer point entre eles. E ainda assim, o cara ficou multimilionário com esse desafio. Jorge Magidal, o dono do evento, imediatamente abraçou. Mandou um vamos fazer isso no Twitter. Mas a resposta do Aldo foi essa, abre aspas. Manda chupar um canavel de p*** esse filho da p***. Já era pra ter lutado no Ultimate e nunca quis. Agora tá falando p*** pra c***. De novo, vai tomar no c***. McGregor então, contrariado, botou um ponto final na tréplica, abre aspas. Ok então, tanto faz. Eu só tava tentando ser legal com você, amigo. Quem mijou no seu açaí? Inacreditável, até porque tenho a ligeira impressão que o Dana White tá por trás desse game Brad Boxing. O careca sempre quis promover lutas de boxe e o evento tá no Fight Pass globalmente. Se o Dana White usar o seu cash, em pelo menos ex-lutadores do UFC, é uma vantagem competitiva enorme. Com essa chancela, o evento pode facilmente virar algo grande no futuro, inclusive contando com a participação do McGregor mais pra frente. Enfim, pelo visto, como diria Chester Bennington, cantor do Linkin Park, algumas feridas jamais vão cicatrizar. E claro, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Como você leu a segunda luta de José Aldo Jr. no boxe ontem à noite em Milwaukee, nos Estados Unidos, né? Que também teve o Anthony Petsch vencendo o Roy John Jr. E Vitor Belfort vencendo por decisão unânime Ronaldo Jacaré. Você acha que o Aldo mandou bem, que foi ótimo, normal? Segunda luta, é isso que a gente espera? Um empate com o Jeremy Stephens? Ou não? Também viu o copo meio vazio como eu? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, deixem aquele like que ajuda bastante a gente seguir engajando aqui no YouTube, e não percam a última resenha do canal, em que eu falei sobre a situação de Conor McGregor, que declarou guerra ousada, e essa briga com a agência antidoping vai gerar um problema no futuro, seja pro Dana White, seja pro Sport, seja pro McGregor. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.